Música Carrinho Agas 2023, o Oscar dos supermercados Eu tenho a honra de conversar com o Sr. Santo Beltrame Que vai ser homenageado hoje com a medalha Marcelo Zapra Sr. Santo, conte-nos um pouco da tua vida, do teu trabalho para chegar até aqui Bem, o que eu posso dizer? Minha vida é muito fácil Eu saí do interior com oito anos Isso não mérito meu, mérito do meu pai Que teve a coragem de pegar os dois filhos que tinha E ir para a cidade de Santa Maria Nós morávamos no terceiro distrito de Santa Maria Denominado Canudos Aí ele começou a vida em Santa Maria com um pequeno barzinho Bar do meio E depois Meu pai deixou o mercado para mim O bolicho para mim, digamos assim E eu continuei trabalhando É isso, hoje não é o supermercado Beltrame, não é o santo Beltrame Digamos, hoje é o supermercado Beltrame, entende? Que faz parte dos meus filhos, até netos, eu já tenho E estamos ainda trabalhando até hoje, duro, sem se acalmar nunca, entende? É mais ou menos isso aí Muito bem, parabéns Sr. Santo, vida longa a Beltrame E que venham muitas novas conquistas aí Obrigado amigo